Música 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 Então, eu tenho que ter perdido o link. Tem que passar para lá, Magna. O link é aqui. Não, não é. Muita para a roupa como não, só lá atrás. Não, não bem. Luz? Luz? Tchau, Luz. Luz? Ok, paul. Luz? Isso é só. Eu errei muito. É o último ataque, o último vídeo de hoje. Eu errei muito. 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 E aí tem o grupo, né, de música, é claro que eu ganhei a minha música lá, eu quero conversar, eu quero conversar, eu quero conversar, cadê, cadê os, cadê os fãs rosa, meu irmão, eu quero conversar, cadê os sertanejos, eu falei, eu não sou um gado amigo, eu vou conversar, mas não precisa ser, não tem que ser uma gada, vamos, nós chegamos a desabraçar a gada, a gente tem que ser assim, aí, ô, taca, isso, onde que safado, na vibe, ó, já foi um monte, já, Tô cansado, ai, 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 taca lá, olha, aí, ó, certinho, certinho, Apolinha, apolinha Apolinha, apolinha A gente vai colocar aqui uma árvore e um sal. Tem mais remédios. Tá, isso aqui tem mais remédios. Tá, é jujinho. 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 Ah, nem vale O povo O povo tá cólico Que bosta Ó Sai daí Hum Ele tá puto Ah, não Isso Isso É potássio, poxa Tem vários jogos por aqui, né Beleza Tem um por dois Tchau